Uma das maneiras mais eficientes de combater a violência e os danos que ela causa à juventude é incentivar todo tipo de manifestação cultural que ocorre nas cidades. E olha só que bacana, para aumentar a oferta e o acesso à arte e cultura, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, lançou um edital que vai financiar projetos culturais destinados a jovens que vivem em regiões de alta vulnerabilidade. O edital prevê a liberação de 30 milhões de reais para projetos culturais nos 163 municípios prioritários do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace 2. Serão selecionadas propostas de setores culturais, organizações e entidades que ajudem a prevenir a criminalidade nos municípios mais violentos do país. Os recursos são do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor. A ideia é receber projetos de coletivos que fazem atuação em territórios que têm um alto índice de vulnerabilidade social e de violência. Então o foco está restrito aos 163 municípios prioritários do Pronace, que concentram 50% das mortes violentas intencionais no país. Olha, o prazo para enviar propostas vai até 28 de agosto e podem participar instituições da sociedade civil e entidades privadas sem fins lucrativos. A seleção de projetos vai ser feita em setembro e os recursos liberados logo em seguida, em outubro. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública que aparece aí na sua tela.